Oi, gente, temos uma surpresa. Uma camelástica? Outro pônei? Identidade falsa? Muito melhor. Este ano não vai ter vai e vem no Natal. Nada de vai e vem? Foi o que eu disse. O Natal juntos como uma família normal. O Natal juntos! Alô, povo Kurt? Meu pai vai zombar de tudo que a gente fizer. O seu pai não conhece o novo Dust evoluído. Quem não ficaria impressionado com você? Caramba! Pode até suar mal, Dust, mas ele é bonitinho. Então... Para o carro pra gente na porta. Eu não sou motorista, eu sou o Brad, o padrasto. Meu pai vem aí também. Pai! Ele sempre vende suéter vermelho pra eu poder achar ele na multidão. Eu, meu filhão! E nessa dupla de pais, você tem que pedir a permissão de um cara pra poder ver seus filhos. Tá tudo certo entre mim e o Brad. Afinal, somos grandes amigos. Sério? Brad. Obrigado. Para com isso. Tudo bem. Por que somos amigos? Eu não entendo as meninas. A estratégia é a seguinte. É só ser o cara pra quem ela conta todos os problemas que ela tem com o cara que ela namora. Na área da amizade. Não, não, não. Esse é o pior conselho que alguém pode dar. Quer ficar como o Brad na área da amizade ou como o papai na grande área? Ai, que susto. Esses olhos penetrantes. Parece um Velociraptor. Não tá vendo o que ele quer? Tá instigando a gente a extravasar a nossa raiva. Não, não há raiva nenhuma. Só quero achar a árvore de Natal juntos perfeita. Você acha que eu não sei usar uma motocicleta? Ah, é? Como cortar manteiga? Isso ali não é... Ai, ha! Porradeira! Você cortou um poste de telefonia. Acho que o Brad morreu de novo. Papai! Você não quer passar o Natal com o seu único e verdadeiro pai? Para se livrar cá para se vingar de mim, né? É. Aí está a sua raiva, Brad. Ah, é isso mesmo que você disse. Agora eu extravazei. Agora é que vai ficar. Vamos resolver isso na porra. Para com isso, é abuso infantil. Mas que frescura. Mais cinco minutos e eu serei o José. Se jogar isso, não somos mais uma dupla de pais. Vai ficar fingindo a noite toda ou vai jogar isso aí, Brad? Ele nunca praticou esporte na vida. É? Ah, é? Vai ver, grudou na mão dele. Quer saber, Dusty? Você não merece. Louco! Você merece sim! Pai!